Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma carreta tombou em cima de um automóvel ao realizar um retorno na BR-040, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Nas imagens, é possível ver caminhões, carretas e automóveis realizando normalmente o retorno e acessando a rodovia. Enquanto isso, um automóvel, modelo Volkswagen Fox, permanece parado na pista. Nesse momento, o motorista de uma carreta que seguia os demais veículos no retorno se depara com o automóvel e freia. Com isso, a carreta acabou perdendo estabilidade e tombando sobre o veículo. Por sorte, apenas a cabine atingiu o automóvel e não houve feridos. E aí